RKA4JV Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Vamos basear esta aula na resolução de um exemplo. Eu quero mostrar para vocês um caso em que nós temos três sólidos envolvidos, sendo que há um sólido inscrito dentro de um segundo sólido, e estes dois sólidos estão dentro de um terceiro sólido. Aqui, neste caso, nós temos um prisma hexagonal e um cilindro inscrito neste prisma e um cilindro circunscrito a este prisma. O desenho fica assustador, mas a resolução é muito simples. Vocês só precisam estar atentos às relações que existem entre os raios dos dois cilindros e a aresta do hexágono. Como eu disse para vocês, a relação entre as alturas é muito simples, pois a altura de todos estes sólidos é a mesma. Mas nós precisamos focar na base destes sólidos para relacionar, então, os raios com a aresta do prisma. É o que nós vamos fazer agora. O desenho da base é bem menos assustador, não é verdade? Bom, vamos lá. Se o hexágono tem uma base regular, isso significa que todas as arestas deste hexágono medem o mesmo tamanho. Vamos considerar que o exercício tenha nos dado uma aresta de tamanho igual a 4 centímetros. Vamos também considerar que a altura destes sólidos é igual a 10 centímetros. Nós vamos calcular o volume dos dois cilindros, a razão entre estes volumes, e vamos calcular também as áreas laterais destes dois cilindros e a razão entre estas áreas em função do valor da aresta do prisma. Então, primeiro, vamos determinar alguns segmentos aqui nesta imagem. O primeiro deles é este segmento em azul mais escuro, que vocês podem observar que parte do centro das bases e vai até a circunferência maior. Ou seja, este segmento é o raio da circunferência maior, que eu vou chamar de R maiúsculo. Já o segmento que parte do centro e vai até a circunferência menor é igual ao raio da circunferência menor, que eu vou chamar de Rzinho. Vocês podem ver que a medida do raio maior é igual à distância entre o centro e o vértice do hexágono. Ou seja, esta medida é igual à medida da lateral de um dos triângulos que formam o hexágono. Se o hexágono é regular, os triângulos são equiláteros. Então, este raio aqui vale 4 cm, que é a medida da aresta do hexágono. Já o raio menor é igual à altura de um dos triângulos que forma o hexágono. Como este triângulo é equilátero, esta altura é igual à aresta do hexágono, que vale 4, vezes a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o raio menor é igual a 2 vezes a raiz de 3 cm. Agora que nós conhecemos os raios dos cilindros, nós podemos calcular o volume. Eu vou chamar de V₁ o volume do cilindro maior. V₁ é igual a π vezes r², vezes a altura do cilindro. V₁ será, então, igual a π vezes r², que é 4², vezes a altura do cilindro, que eu disse que seria 10. V₁, então, será igual a 160π cm³. Vou chamar de V₂ o volume do cilindro menor. O volume do cilindro é igual à área da base, que é π vezes r², vezes a altura. O volume do segundo cilindro, então, será igual a π vezes 2, vezes a raiz de 3², vezes 10, que é a altura. Resolvendo, para o volume 2, vocês vão encontrar o volume de 120 vezes π cm³. A razão entre esses dois volumes, então, seria igual a V₁ sobre V₂, que é 160π sobre 120π. simplificando π com π, nós podemos dividir por 10 os dois valores e ainda podemos simplificar cada um por 4. Aqui sobra 4 e aqui sobra 3. A razão entre esses volumes, então, é igual a 4 terços. Vamos partir agora para o cálculo das áreas laterais. Vamos lembrar que a área lateral é igual ao comprimento da circunferência do cilindro, vezes a altura. A área lateral de 1, então, será igual a 2 vezes π, vezes 4, vezes 10. A área lateral do cilindro maior será, então, igual a 80π cm². Já a área lateral do cilindro menor é igual a 2π vezes r vezes h. r é igual a 2 vezes raiz de 3. Essa área será igual a 40 vezes raiz de 3π cm². A razão, então, entre a área lateral do cilindro maior e a área lateral do cilindro menor é igual a 80π sobre 40 vezes raiz de 3π. Nós podemos simplificar π com π e 80π com 40, aqui fica 2. A razão, então, será igual a 2 sobre raiz de 3. Multiplique embaixo e em cima por raiz de 3. Essa razão será igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Então, vocês puderam ver que quando nós temos 3 sólidos, que as razões que nós vamos estabelecer seguem o mesmo princípio de quando nós temos apenas 2 sólidos. Por quê? Porque eu sempre relaciono 2 sólidos, eu não vou relacionar os 3 ao mesmo tempo. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando. Continuem estudando.